A pecuária seletiva faz muito pela evolução do gigante rebanho comercial do nosso país. Hoje, destacamos a presença na Exposebu de profissionais e parceiros da DSM que atuam em pesquisas, associações de raças e consultorias. E aqui na Exposebu a gente encontra muitos parceiros, muitos amigos da DSM e gente que trabalha lado a lado com a nossa equipe técnica levando informação e conhecimento até o campo. E eu estou aqui com o Fernando Meireles, que é engenheiro agrônomo, é consultor pecuário e ele trabalha em fazendas de vários estados. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês. Como você tem percebido a evolução das fazendas, do sistema de produção, mesmo do aproveitamento que a gente consegue ter com o rebanho? Nesses mais de 20 anos que nós estamos aí no mercado com consultoria, A evolução foi da água para o vinho. Nós saímos de uma pecuária que se avaliava qualitativamente, passamos para uma pecuária que se avalia quantitativamente. Ou seja, quem quer viver da pecuária, quem quer ser realmente um pecuarista, eficiente, competente, competitivo e manter esse mercado, cada vez mais ele tem que ser profissional naquilo que ele faz. Emérito de quem que a gente já está nesse nível aí, até de ser maior exportador de carne do mundo, por exemplo? É uma soma de fatores. A gente não pode deixar de citar a Embrapa, os pecuaristas, os agricultores, as universidades, os fornecedores de insumos, mas principalmente eu acredito ao Zebu e às braquiárias. Porque nós só conseguimos realmente ser o que nós somos, porque nós conseguimos o binômio do boi de cupim comendo capim. Com isso a gente consegue produzir um arroba na condição, podemos fornecer carne a baixo custo, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Até rimou a sua frase, né? O boi de cupim comendo capim. Mas na sua rima, no seu poema, onde entra como suporte, como apoio, como ferramenta nutrição e suplementação vitamínica? Não é apenas um fator que vai determinar, é a soma de fatores. Mas principalmente a zootecnia, que é o uso dos recursos naturais que nós temos, no caso, os nossos solos, as nossas pastagens, o nosso clima, a nossa genética, o Zebu, a sanidade, e o que fornece os suplementos minerais, proteínas, energéticas e rações. Esse daí é o pacote tecnológico que faz com que nós consigamos ser o que nós somos, a nível da pecuária mundial. E principalmente fornecer essa proteína tão boa, tão necessária para a população brasileira. Nessas suas andanças, nos trabalhos, no atendimento às fazendas, você percebe também que é uma via de mão dupla? Agora, você leva conhecimento, leva tecnologia, mas o produtor também te pede? Ele está mais ávido por isso? O produtor, ele viu, ele sabe, que sem tecnologia ele não consegue se manter num mercado tão exigente, num mercado que busca pela eficiência, pela competência, num mercado que só vai conseguir permanecer, ter lucratividade e se manter, perpetuar seu negócio, quem for competente, eficiente, quem conseguir produzir num custo abaixo do preço da rouba vendida. Nós, dentro da porteira, nós é quem ditamos por quanto nós vamos produzir. Então, esse é o foco. Nós vivemos num mundo capitalista e que sem lucro não existe negócio. Nós temos que aprender e cada vez mais melhorar nosso negócio com eficiência, objetivando sempre a lucratividade. Fernando, obrigada por sua participação aqui no Noticiário Tortuga e a gente deseja sucesso aí muito mais 22 anos pela frente. Nós é que agradecemos pela oportunidade e a honra de ter um parceiro com a DSM Tortuga. E a DSM é parceira da Academia, sempre estimulando, apoiando e patrocinando programas e estudos em universidades. A gente vai conversar agora com o Tomás de Paula Melo, que é um dos técnicos do PDPL. É o Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira que é desenvolvido pela Universidade de Viçosa. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga. Muito obrigado pelo convite. Como é que funciona o PDPL? O PDPL é um programa de extensão que está na Universidade Federal de Viçosa e vai fazer 35 anos. A gente forma técnicos muito bem capacitados para o mercado de trabalho. A gente tem hoje 40 fazendas que a gente atende e 130 estagiários. Esses estagiários são divididos em três fases diferentes que eles focam na parte teórica e também na parte prática. Eles fazem a campo o que eles aprendem na academia e também com a gente no PDPL. Então a gente junta a teoria e a prática melhorando, capacitando os estagiários, os estudantes para melhor atender o mercado de trabalho. Assim eles conseguem uma taxa alta de empregabilidade e também bons cargos nas empresas. Isso é só para os estudantes de Viçosa ou é aberto para formandos de outras regiões também? Para de outras regiões tem que ser o estágio obrigatório. Eles ficam lá seis meses, por volta de seis meses também conhecendo um pouco da interação que a gente tem com os estudantes e os produtores. E qual é a diferença de você aprender na teoria e poder ainda lá dentro da universidade fazer a prática? É importante porque quando a gente aprende na teoria a gente vê que na prática a teoria é outra. Então é importante que a gente saiba adequar o que a gente aprende, as técnicas que a gente aprende para cada realidade de cada produtor. E o PDPL dá essa oportunidade visto que a gente tem lá 40 propriedades que a gente consegue muito bem ter desde produtores com 100 litros até produtores com quase 10 mil litros de leite. Então é onde o estagiário aprende muito bem a se desenvolver tanto na questão de lidar com diferentes tipos de produtores mas também diferentes situações. O que isso traz de bom para a pecuária mesmo, para o produtor que está lá na fazenda, seja ele o pequeno, o médio ou o grande? Os produtores que são atendidos diretamente pelo PDPL é muito bom devido à mão de obra capacitada, aos estagiários capacitados para atender tecnicamente muito bem eles. E para os produtores que são atendidos indiretamente pelo programa, que é a partir da nossa capacitação que a gente faz com esses estudantes, eles são difusores de tecnologia. Então aumenta a difusão de tecnologia, de novas técnicas, novos manejos que a gente ensina e esses estudantes quando se formam vão espalhar por todo o Brasil. Qual a importância de vocês terem parceiros da indústria que estão ali ajudando vocês a viabilizarem tudo isso? É muito importante visto que a indústria é quem nos mantém, mas também é quem vai empregar grande parte desses estagiários. A gente coloca eles no mercado de trabalho, eles veem como funciona bem a indústria desde quando eles são estagiários e também tem a questão de, por exemplo, a DSM dá vários cursos para a gente como de nutrição que incentiva ainda mais o estagiário a correr atrás do conhecimento. Tomás, obrigada por sua participação aqui no Noticiário Tortuga. Eu que agradeço. Muito obrigado. Sucesso. Obrigado. Para vocês também. A DSM é parceira master da Mega Leite. A Mega Leite é o evento mais importante da Girolando que é a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando e eu estou aqui com o Bruno de Barros que é o gerente de projetos. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga. Muito obrigado, Márcia, pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E aqui na Exposebu vocês estão também participando do evento da DSM, palestras, a reunião toda, né? Para a gente é uma honra estar aqui contribuindo com informações. A Tortuga está sempre vindo com o leque de informações e tecnologias de ponta para o produtor rural. Todo esse trabalho que é feito pela indústria, pela companhia de gerar tecnologias, gerar inovações, como que ele impacta na pecuária em geral, Bruno? Olha, isso para a gente é uma segurança, né? Muito grande como representante. Você oferecer para o produtor rural um pacote tecnológico onde ele vai ter um resultado positivo, isso nos deixa muito tranquilos. E com o suporte todo que a equipe técnica hoje da DSM, Prodap, nos tem nos dado aí dia a dia. semanalmente a gente está atualizado sempre. Graças a Deus é um trabalho aí de dia a dia de atualização constante. Como que você classificaria a pecuária do Brasil tanto de corte quanto de leite, você pode até especificar cada uma em nível internacional em termos de evolução, de sustentabilidade, de tudo que precisa até hoje para a produção de alimento? Olha, a pecuária de corte hoje ela é referência no Brasil, né? A gente está aí alcançando altos índices de exportação ano após ano. O produto hoje que vai para fora ele está todo certificado, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito voltada à sustentabilidade. Eu acho que o mercado externo já viu isso. Na pecuária leiteira esse pacote tecnológico é muito importante. Então são tecnologias de ponta que vão trazer os resultados para que o produtor rural tenha a sua maior lucratividade. Como é que está sendo desenvolvido o trabalho lá na sua região quando a gente fala da sua representação? Olha, eu vou te falar, mas se eu soubesse que representação fosse uma coisa tão prazerosa como eu estou tendo hoje, eu já teria entrado nesse ramo há mais tempo. Para mim é um prazer. Graças a Deus eu amo o que eu faço. Então para mim é um prazer sair de Belo Horizonte pegar meu carro e seguir viagem agendas batidas com os produtores visitas técnicas cada dia que passa a gente aprende um pouco mais o dia a dia é muito prazeroso quando você faz o que você gosta te dá prazer e você não vê passar o tempo. Então isso para mim está sendo muito proveitoso graças a Deus estou conseguindo atingir minhas metas claro com todo o suporte da equipe e toda a instrução que a equipe nos passa. eu falei no início da minha representação eu sou zootecnista mas no início da representação eu era um zootecnista gerente de projetos hoje eu sou um zootecnista de butina suja graças a todos os ensinamentos que a DSM Prodap vem nos dar. Coisa boa e você percebe a mudança também lá na fazenda naquele produtor que você atende? Com certeza não só a mudança em termos nutricionais mas em termos de genética hoje todo mundo que não entender que uma propriedade rural é uma empresa e que essa empresa precisa dar lucro ele não fica muito tempo na atividade e quando a gente vem para a questão de lucratividade nada mais nada menos do que os produtos tortuga os produtos tortuga hoje nós somos líder de mercado não só na pecuária de leite como de corte mas também em tecnologia então a gente vende uma tecnologia que vai trazer resultado para esse produtor e isso nos traz muita segurança a gente sabe que o nosso produto vai trazer resultado então eu costumo dizer ah, todo mundo fala o produto da tortuga é um produto mais caro não, mas ele é super competitivo quando você vê custo por animal dia a gente é muito competitivo e a gente está trazendo um pacote tecnológico junto com isso e dá resultado como você disse resultado a gente pode traduzir em renda com certeza esse produtor mais feliz com o zootecnista de botina suja mais feliz tudo muda, né? tudo muda isso é uma união de esforços, né? produtor feliz representante feliz empresa feliz todo mundo feliz é resultado de muito sucesso com certeza muito obrigada espero te ver mais vezes aqui no Oticel da Tortuga com esse sorrisão aberto quem sabe na Mega Leite com certeza estaremos lá será um prazer enorme recebê-los com a gente novamente muito obrigado muito obrigado Legenda Adriana Zanotto